E muitas vezes nós perguntamos por que vem o sofrimento, por que vem a angústia. Vimos hoje de manhã, muitos dizem, eu não creio em Deus, porque o mal, se Deus existisse, por que existe tanto mal? Nós entendemos um pouquinho que para termos o conceito de bem e mal, ou melhor, para termos o conceito de mal, nós precisamos ter o oposto, que é o bem. A própria escuridão nada mais é do que a ausência total da luz. O frio é a ausência total do calor, quanto menos calor. Você não tem um termômetro, algo para medir quão frio. Estão entendendo? Mas você mede a quantidade de calor que existe. E quanto menos calor, mais baixa a temperatura. Então o frio é a ausência do calor, assim como a escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mas nós presenciamos, nós podemos ver o mundo na condição que está. É porque o mundo tem rejeitado a Deus. Agora, o pecado trouxe tudo o que nós vemos de sofrimento. E há coisas, eu tenho falado isso, que fogem ao nosso controle. Não temos controle sobre algumas coisas. Jó estava passando por um momento em sua vida. No livro de Jó, você pode ler a história de Jó. Estavam acontecendo coisas no céu que Jó não sabia que estavam acontecendo. E que Jó não tinha domínio e controle nenhum na situação. Ele estava, como nós temos o ditado aqui no Brasil, por cima da carne seca. Ele vivia uma vida muito boa, era um homem muito rico. Era o homem mais rico do Oriente. Mas estava acontecendo coisas no céu que iam tirar Jó lá de cima e jogá-lo lá embaixo. E ele não sabia. E ele não podia fazer nada para evitar. Acontece isso na nossa vida, o tempo todo. Problemas surgem, situações surgem que estão fora do nosso controle, que nós não podemos fazer nada para evitar. Não há nada que possamos fazer. Mas a coisa mais interessante, nós já pregamos sobre isso esses dias, da história de Jó, é que o impasse que estava acontecendo era entre Deus e Satanás. O diabo chega diante de Deus, Deus disse, Você viu, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e temente a Deus. O fato de haver um homem íntegro na terra incomodou Satanás. Satanás vai dizer assim, é claro, ele tem tudo que ele quer, você criou uma barreira ao redor dele, que nada de mal atinge ele, é claro que ele vai te servir. Agora toca, deixa eu tocar na vida dele, você vai ver como ele vai te amaldiçoar na tua face. Então, naquele momento, esse debate estava acontecendo no céu, Jó não sabia de nada. Deus não avisou Jó. Mas naquele momento, a batalha não era entre Jó e os seus problemas, a batalha era entre Deus e Satanás. Deus tinha colocado a sua própria reputação em jogo em Jó. Se Jó vacilasse, Deus teria perdido aquele embate com o diabo. Agora Deus não entra numa batalha para perder. É, gente. Tudo está sob controle. Mesmo que pareça, está tudo bagunçado. Tudo está sob controle. Vocês estão entendendo? Amém. Ah, mas é difícil de a gente aceitar. Mas há coisas que acontecem, que nos fazem chegar aonde precisamos chegar. Você precisava estar aqui hoje para entender, para ouvir Deus falar com você. E de outra maneira, você não estaria. Você pela internet, talvez, de outra maneira, você não estaria assistindo. Mas Deus faz um rebuliço, às vezes, a coisa vira de perna para o ar, para te deixar lá embaixo. Você acha que é Deus que está te destruindo? Não, Deus está te reconstruindo. Amém. Só que o profeta foi Jeremias, a profecia, o oleiro. Me ajudem aí. Deus disse para ele, vem cá. Vamos descer até a casa do oleiro, que eu vou te ensinar uma lição. E quando ele desceu ali, ele começou a observar aquele oleiro trabalhando. Ele fazia o barro, pegava o barro, começava a trabalhar e fazia o vaso. E de repente, o vaso que, olhando, estava bonito, mas o oleiro entende melhor de o vaso. A maneira que ele queria que aquele vaso ficasse, ele já estava seco, mas não tinha ficado bom. Como é que conserta um vaso seco? Já secou, enrijeceu, então ele ficou observando, ele quebra aquele vaso, esmiúça ele, faz ele virar pó de novo, acrescenta água e começa a moldar tudo de novo. Oh gente, quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes eu tenho passado por isso? Parece que tudo se acabou. É Deus te moendo, te quebrando. Mas não é que ele quer acabar com você, ele quer te reconstruir. É o amor de Deus na sua vida para te reconstruir, para fazer chegar naquele vaso de honra. Ele não te escolheu para ser um vaso lá de desonra lá fora, ele te escolheu para ser um vaso de honra na mesa do mestre. E ele vai permitir que isso chegue nesse ponto. O pecado prejudica o processo, a gente atrapalha o processo. Como nós vimos hoje de manhã, aí vem a lei de Deus e nos bota diante do critério de Deus. Eu digo, eu sou uma boa pessoa, eu sou melhor que muito evangélico, nós ouvimos hoje de manhã. Mas quando nós encontramos a lei de Deus, nós ficamos pequenininhos, envergonhados, falando, meu Deus, eu não sou nada. Primeiro ele nos quebra, primeiro ele nos joga no pó. Eu falo agora, você está disposto a deixar eu te moldar? Posso te tomar pela mão agora e fazer você ser um vaso de honra? Nada acontece por acaso.